e aí Mano, soltaram a bomba de fedor aqui no meu quarto, velho. Sim, sim. Oh, opa. Hoje é todo nas Vegas. Perroês, vamo lá pra lá agora. Eu tenho 421 emblemas também, mano. Ah, tá imitado. Vou disputar aqui no discord. Tá me ouvindo, né? Tô, tô. Tem que ter essa voz aí doida aí. Tá doido, mano. Tô sentindo só no jogo, bugou, porque eu tava no WhatsApp. Tem que relogar. Relogar em pé. Cê tá doido. Caiaba bem, quanto tempo? Quanto tempo, meu amigo. Tô sumido. Você tá bem, coelhinha? Tô bem. A coelhinha ganhou moral, pô. Mas segura aí, segura aí, segura aí. Vou esconder aqui o lugar. Calma aí, calma aí. Alguém veio aqui. Pô, peraí. Quem morou? Quem morou? Foi o Mob, só podia ser. Eu tô passando agora. Tô passando uma oitinha. Tá passando uma oitinha, tá isso? O cara burro de fedor do meu corpo. É o meu braço. Já tá que tá sem limites, mano. Na moral. Ah, tomei capa, parei... Ventei dois, ventei dois. Peraí. Vou pegar a carne aqui, ó. O cara tá correndo pro skipinho, correu pro skipinho. Fica agachado aqui, ó. Fica agachado aí meu caramba hoje. Calma aí. Tem que pular de direita Finalizando o mob já Vai querer pegar o carro Só tentou Vem sozinho Pra minha ideia era ficar do lado É lado safado, só no mob É, matou o mob Nossa, tem afeto cérebro Mas cara, tem lado safado Só foi no mob e matou Ai Tô sem kit Não tô em nenhum Tem um kit também não Tem lado safado Vou tirar o mob aqui Vai ficar ligado É Ó 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 Ociplina mans até vermelha Porque esse turno devem estar quase me matando Assim daqui se ano sei lá Você tá doido Abri o box do banheiro Quê? É Abri o box do banheiro Pode abrir Olham! Cadê o mob? Tá no bairro? Vai cagar Eu só pule em clock se alguém pular, vamos ver se vai pular alguém que pula aqui. Que pule em clock se alguém pular, cara? Tá de sacanagem. Calma em game, velho. Respeita meus pontos. Na moral. Olha lá o squad indo pra lá já. Que é clock não? Não mais, né? Agora vai pra chip. Chip é observatório, prefere chip? Prefiro chip. Por favor, cai alguém aqui, mano. Tem um squad pra esquerda. Ok. Nossa, que raiva quando o iPhone diminui o brilho da tela. Deixa eu matar esses caras todos no paraquedas, mano. Se tiver arma aqui no... É, se tiver arma na plataforma, dá. Eles estão bem altos. Eu vou cair em cima de arma. Ali em cima da plataforma de cima tem, eu acho. Caraca, gente. Caraca, eu tô lagado. Ou é ele que tá lagado. Não, é eu que tá lagado. Eu também tô lagado. Mano, dei capa neles daqui, velho. Acho que é porque tá ventando. Só vem, Tati. Salva. Deitou eles, Tati. Ué? Tem dois aqui. Um de vida. Sem vida isso aí, Tati. É teu. Caraca, velho. Caraca, por que eu ficar aí? Por que eu ficar aí? Ah, finalizou o Tati. Nossa. Tá na plataforma, ele? Não. Os caras até transportaram na minha frente. Não entendi nada. Tá vendo aqui? Calma aí, pega. Ele tá aqui. O áudio do jogo tá alto. Vou abaixar aqui, calma aí. Tá aí, pega. Tá aí na tua esquerda. Tá na tua esquerda aí, pega. Tem só esse ali agora? Já matou quantos, pegar? Pega. Pega, matou um. Falta esse aí. Ele tá achando que é assim. Deixa eu ver aqui, galera. Calma aí. Vê se ele fugiu ou não, pega. Ele tá em cima, ele tá em cima. Deixa eu ver o flash pra jogar na cabeça dele. Não chega. Quase, quase. Boa. Ele não pegou cover de nada. Por que ele não pegou? Ai, meu Deus. Tem mais cara lá. Vai, vai. Lá atrás. Lá atrás é onde? Lá no... Lá no... Deixa eu ver. Galera, a Coringa deve tá no último sono ali. Deve tá sentindo sério. Tá com o tempo. Ó o cara que atrai, Mob. Tô vendo. Nossa, velho. Ai, que tapa. Meu Deus do céu, galera. Foi uma sequência. Ele tá aqui no contínio aqui, ó. Esse aí perdeu até o rumo. Meu Deus do céu, velho. Ai. Eu caí. Boa. Vai salvar. Boa, Mob. Mais um. Tá muito meado. Lá em 165. Atleta os contêiner. Filho deus. Deu maluco aqui. Deu certo. Deixa que eu tô sem nada. Cinco kill já. Que é isso, Mob? Pra onde ele? Tá aí. Atleta os contêiner aí, velho. Me rajando as ué. Peguei aberto. Boa. Tava certo. Boa. Mob, te amo 9 trilhões. É, Mob, te amo 10 quintilhões, então. O maluco é brabo. Que que é isso, velho? Ô, louco. Essa é praga. Ó o gado. Gado. Gado demais. Gado demais. Muuu. Muuu. Gado demais. Pera o cara no carro dele. Não, eu só tenho a letra aqui. Ih. Ó o telador. Esse é o telador, será? Será? Tem que flanquear mais, senão vai dar ruim. Cadê eles? Sacou o mob. Um tacou o mob. Boa, mob. Arrancou a capa dele. Você tá doido? O outro tá ali na casa de madeira, 1-9-5. Eu já fui flanqueando mesmo porque eu sabia que ele ia fazer isso. Vem flanqueando pra cá, então. Qual a casa de madeira? Essa daqui da frente? Tô vendo. Essa daqui da frente escondeu aqui, ó. Ele que atirou o distanciador ou foi tu? Foi, foi, foi ele. O gado já pra matar ele ou você vai chegar aí? Você chega de boa. Aí. O mob deu cheirinho nele aí. Eito, já. Não. O cara aí, mob. Tá vendo? Tá vendo nos comentários. É quantos? Tem a frente, costas, né? O mob tá avançando da frente Ai, era um de 12, mano Nossa, mano, eu tenho que reliar Nossa, o mob, caraca Tá onde pegar? Tá inspirado hoje, é? Já finaliza Tá lá na torre do telefone lá, dois, cara Tá lá naquele dia lá atrás? É, dois, tá De 12 Deixa eu ver se esse cara tem alguma coisa aqui, mano Mob é pelão? Tá doido Deixa eu ver se tem mais cara aqui Esse aqui veio seco também, pô Veio? Tava retão Eu vou só dar cada Tá, ele me deixou cego, velho Já tá bonitinho Já tá bonitinho Tava retão Tava retão